Eu vou falar agora com a Elisângela, porque ela vai trazer a fala do governo, a manifestação do governo com relação à realização de festas, de eventos. A gente acompanhou o momento em que o governo, depois daquele momento mais crítico, permitiu a realização de eventos e aí isso foi revogado. Foi isso que aconteceu, né, Li? Bom dia. Verdade, Manúcia. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham em casa. O decreto de setembro, ele foi revogado e agora já está falando desde ontem, dia 9, um novo decreto do governo do estado que suspende a realização de shows, de eventos, de reuniões que sejam promovidos ou patrocinados pelo governo do estado. Inclusive a determinação também para que os municípios cumpram, claro, esse novo decreto. E quem explica para a gente com detalhes é justamente a Maura Sobreira, que é secretária adjunta de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Prevê a suspensão de eventos patrocinados ou realizados pelo governo do estado e estabelece outras medidas. A saber, recomenda os municípios, já que cabe aos mesmos fiscalizar as ações realizadas no seu território, recomenda reduzir as aglomerações e suspender os eventos e festividades. Além disso, esse decreto renova o Pacto pela Vida, disponibilizando o policiamento, a força de segurança para os municípios reforçarem a fiscalização, impedindo assim aglomerações desnecessárias. Além disso, o governo do estado vem dialogando constantemente com os gestores, prefeitos e secretários, para que a gente possa estar, de forma conjunta, reforçando esse pacto interfederativo que é o SUS e fortalecendo as ações de proteção à população potiguar. Pois é, está aí portando, Ivanúcia, o que foi dito, que já foi determinado em decreto, esse novo decreto por parte do governo do estado, e justamente já seguindo essa determinação, alguns municípios onde estavam sendo esperadas aí queima de fogos, festas grandiosas com relação ao Réveillon, já começam aí a publicar os seus próprios decretos. Por exemplo, a cidade de Areia Branca, aqui na nossa Salinésia, na região da Costa Branca, já publicou o seu decreto afirmando que não vai haver Réveillon, não vai ter queima de fogos, nem festas, nem eventos públicos, justamente para seguir essa determinação do governo do estado. A Areia Branca já confirmando, não vai ter Réveillon nada de eventos públicos. E também há uma expectativa com relação ao município de Itibal, aqui pertinho a gente sabe que Mossoró toda se desloca para a praia de Itibal, há essa expectativa de que a prefeitura também possa seguir a determinação do governo, embora ainda não tenha divulgado oficialmente o anúncio.